Alguém aí dormiu? Não, não dormi. Aqui, ó. Como é que dorme? Eu não deixo ela dormir. Tem que trabalhar a noite toda. Vamos, vai abrir alguma coisa aqui. A gente vai almoçar. Estamos descendo pra almoçar, né? Hoje tem show rústico em Anápolis. É mesmo, gente. Galera aqui de Anápolis. Show rústico e ainda ele mudou mais coisas, então... É, show tem que estar incrementando coisas novas pra vocês. Ele veio ontem pra poder preparar tudo. Nossa, deve ter mais uns 30 anos que eu não canto em Anápolis. Sabia? Faz muitos anos. Voltando agora. Eu adoro cantar em Anápolis, que tá pertinho de Pirinópolis, que é minha terra. Ah, é pertinho de Pirinópolis? É, hoje. Ah, então é sentido Brasília? É. Ah, não sabia não. Isso é мужчinas. Exc– Apa? É. Às vezes você me invade lá.